Tem o seu filho, não é? Tem o Luís. Que idade é que tem o Luís agora? Tem 15. 15. E o Luís anda na escola desde quando cá chegou. Chegou com que idade é que ele chegou? 6 anos e meio. Em 2017 então não fomos a lado nenhum, como ele disse, e no mesmo ano ele sugeriu que fizéssemos uma aplicação para pedir um work permit e aplicar para a residência permanente no nome do meu marido, que o meu marido na altura estava a trabalhar para uma empresa de interlocking e landscaping e construção. Pronto. E a pessoa, o dono da empresa disse que sim, que não havia problema, até foram lá, tiveram um meeting com ele e tal e tal, os papeladas todas que era preciso, os documentos todos, pagámos por essa aplicação e tivemos até 2019 sem ouvir nada. Cada vez que estou confinado a perguntar, então, mas o que é que se passa com a aplicação? Ah, as aplicações estão todas no escritório do MP, mas estão à espera que o governo tenha autorização para abrirem os files. No escritório do MP, do membro do Parlamento? Essas pessoas nem sequer devem de ver esses documentos. Eu não vou dizer nomes, ok? Eu não vou dizer nomes, mas sim. Então, nós sempre à espera, ligava, era sempre a mesma resposta, mas a culpa não é nossa, isso está no escritório do MP, o MP está à espera que deem autorização do governo para abrirem os files. Ok, a gente sempre à espera. Entras em contato com o nosso escritório e a gente tenta ver se te faz um contrato de trabalho para ires para New Brunswick ou Nova Escócia ou, assim, uma dessas províncias do Atlântico, não é? É assim que se chama. Eu fiquei, assim, muito indignada. Eu pensei, caramba, mas há tantos anos já vivi no Ontario e agora quer me andar para um sítio tão longe, não é? Porque, afinal de contas, eu tenho família aqui. Eu tenho familiares aqui no Ontario e marca-me, por isso, quanto mais perto deles, melhor. Mas nem era esse o caso, porque se eu tivesse que ir para outra província, até ia. Até ia, mas foi pela maneira como ele falou, não me caiu bem. Pronto, lá fomos falar com o oficial da indigração, ficaram com os nossos passaportes. Eu desmachei-me a chorar ali, porque não estava a acreditar que aquilo era verdade e que íamos mesmo ter que sair. Entretanto, saímos e ele disse, ok, pronto, vocês agora vão para casa, descansem, porque ainda vai demorar uns meses até receberem a carta com a data que têm que sair, porque ainda vão ter que ir ao office do Airport Road e depois no Airport Road é que eles vão dar a data para vocês saírem. Ora, só para finalizar com este senhor advogado, como eu lhe estava a dizer há pouco, entre pagamentos de aplicações de humanitária, residência permanente, mas outra aplicação que foi para o escritório do MP, extensões de work permit, anúncios de jornais, mas o trabalho dele, que foi o valor que ele cobrou, foram uns 25 mil dólares. 25 mil dólares, desde 2015? 2013. De 2013, até isso. Nós pagamos tudo, pagamos tudo, o trabalho dele ficou pago em 2015. Só, não se foram embora de 2019, recebeste, foste ao aeroporto, recebeste mais alguma data para sair, ou esta foi a única data que tinha recebido? Pronto, a gente saiu então lá do escritório de imigração, o meu marido estava a trabalhar para outra pessoa, outro português também, um senhor português, e disse, olha, nós vamos ter que ir embora, minha família vai ter que ir embora por um ano, porque é assim que está, temos que sair do país por um ano e depois aplicar outra vez para voltar. E ele disse-lhe, não, você não vai lá de nenhum que eu vou ajudá-lo, eu conheço aí uma pessoa, que conheço um advogado de imigração muito bom, eu vou falar com ele, ver se consigo um meeting para vocês lá vê-lo já de seguida. E nós, ok, mais uma vez, o patrão a indicar, a recomendar este advogado de 5 estrelas. E nós, sim senhor, então aguardámos. Fomos lá ter um meeting, passado nem uma hora talvez, fomos lá ter com ele, tivemos a consulta com ele, levamos os papéis que nos tinham entregue na imigração naquele dia, ele deu-nos os valores, disse que agora o que tinha que se fazer era o que ele chama um appeal, que era o PRA, Pre-Removable Risk Assessment, que era isso que ele tinha que fazer, e eram 5 mil dólares para fazer isso. E depois, para tratar do contrato para um work permit, porque entretanto o patrão do meu marido disse que não havia problema nenhum que o ajudava, que fazia-lhe o contrato, porque precisava de motoristas, e que não queria que eu fosse embora, não o queria perder, e que para fazer o contrato de trabalho, e pedir o work permit, eram 10 mil. E nós dissemos, caramba, já pagamos tanto dinheiro, e agora mais 15 mil dólares assim, nós não temos esse dinheiro. Ele disse, ah, mas isso não há problema, vocês podem pagar como estavam a pagar à outra pessoa, mensalmente. Se der para ser 500 dólares de 15 em 15 dias, e eu fiquei assim, bom, são mil dólares por mês. Eu disse, está bom, pode ser. Então fizemos as contas, ok, vai ser um bocadinho apertado, mas a gente não quer ir embora, queremos ficar aqui. Pronto, assim foi. Na altura até o patrão do meu marido pagou-lhe logo 2.500 dólares, não foi? 2.500? 2.500 dólares. E nós depois pagámos ao senhor, porque nós não tínhamos dinheiro assim para pagar assim, para dar assim uma entrada, não é? E assim foi, começamos a trabalhar com esse senhor advogado, que nos deu nos business cards e disse que estava a estudar para ser juiz. E era português? Era português? Era do Brasil. Ok. Em 2020, em março, o PRA foi recusado, mas nós só tivemos a resposta em novembro agora, novembro de 2020. Oh, novembro de 2020. Em 2020, sim. Porque os escritórios do CBSS estiveram fechados muito tempo. Sim, sim, sim. E uma semana antes, ou cerca de duas semanas antes do interview que tínhamos dia 10, nós não tínhamos recebido ainda a carta e ele telefonou para mim, para me dizer, olha, dia 10, às tantas horas da manhã, acho que não me lembro agora a hora, vocês têm que ir ao airport roll. Eu não posso ir com vocês, porque eu vou estar em Oroa, numa audiência, não vou poder ir com vocês. Mas um advogado, quando está a fazer um trabalho para alguém, tem sempre que mandar cópias de tudo à pessoa que está a pagar, ao cliente, não é? Absolutamente. E eu disse, não, não tenho nada. Então, deve-lhes lhe pedir e não deve haver problema em ele dar-te. Pedes cópia de tudo aquilo que ele já fez para vocês e mandas para mim o que é para eu ver. Até pode ser que só preciso de uns ajustes e está tudo bem. Eu disse, ok, então vou fazer isso. Mas antes de acabarmos a consulta, ela perguntou-me, onde é que tu tiveste, quem te deu o contacto desta pessoa? Eu disse-lhe, foi o antigo patrão do meu marido, que entretanto a minha origem não trabalhava para esse senhor. E ela disse, e tens o business card do advogado? Eu disse, tenho, podes mandar para mim. Mandei por e-mail, ela procurou no Law Society e não conseguiu encontrar aquela pessoa. Procurou, procurou, procurou. Ela disse, a não ser que ele use outro nome, este nome não existe. Ela disse, e pelo que está aqui escrito no cartão, diz que ele quer um candidato, não diz que ele quer um lawyer. Embora que ele tenha escrito à mão em Migration Law, não diz que ele quer um advogado, diz que ele é um candidato. É um candidato a... A advogado. A advogado, só quer dizer que está a estudar... Está a estudar. É um aluno, não tem nada. É um aluno, é um estudante. Exato. Pronto, eu assim fiz, ela perguntou-me, quanto é que já pagaste este homem? E eu disse-lhe 13 mil e 500 dólares. E ela disse, ai meu Deus, ela fez assim... Yes, também faço. Ai meu Deus. Eva, vais-lhe pedir os documentos e vais-me-los enviar ainda hoje. Eu disse, ok. Desliguei a chamada com ela, liga para ele e pedi... Disse que ia ter um meeting, não disse que tinha consultado outra pessoa, certo? Queria ver qual era a reação dele. Eu disse, olha, uma cliente minha é amiga do MP de Milton, marcou-me um meeting com ele, para ver se ele consegue ajudar, que isto vá para a frente, mas ele precisa de ver... A aplicação de tudo, dos papéis que o senhor fez para nós. E ele disse, olha, não vá por aí. Primeiro porque um MP é político e não é advogado. E não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. Se ele quiser fazer uma carta de recomendação, eu posso anexar a sua aplicação e enviar para a imigração. De resto, não vai ajudar em nada. Ele disse, então, mas agora eu já tenho um meeting com o MP, e eu preciso dos papéis. Ah, se a senhora fizer muita questão dos papéis, eu dou-lhe os papéis, mas vou ter que abandonar o seu caso no próprio dia. E vou informar a imigração que não estou mais a representá-los. Eu achei aquilo muito estranho. E disse, mas porquê? Não estou a pedir para abandonar o caso, só estou a pedir cópia dos papéis das coisas que fez para nós. Estou-lhe a dizer, falo com o seu marido, converso com o seu marido, se realmente quiser a cópia dos papéis, eu abandono o caso no mesmo dia, penso bem. E disse, ok, eu vou falar com o meu marido então. Falei com o meu marido, e ele disse, olha, vê lá com a outra senhora, com a outra advogada, ver o que é que ela diz. Falei com ela. Ela disse, mamãe, falo contigo. No dia seguinte, ao fim do dia, tive outro meeting com ela, e ela disse, infelizmente, tu foste enganada. Eu tive, falei em, falei sobre o assunto com várias colegas, numa base privada, não é? Sobre a tua situação, e a resposta que obtive de todos os meus colegas com quem falei foi que essa pessoa não é um advogado, e tirou vantagem de vocês, dinheiro fácil, e não deve ter feito nada. Agora é assim, tens duas opções, ou tentas outra vez pedir-lhe os papéis, ou se quiseres que o meu escritório te represente, nós pudemos começar-te a representar. Vou-te dizer quanto é que é o valor, o que é que vamos fazer, o que não vamos fazer. E disse, olha, só para não ter que falar com ele outra vez, eu prefiro que então tu tomes conta do caso. E assim foi. E começamos a trabalhar com estes escritórios de advogadas em Toronto. E assim, porque a outra pessoa realmente não é um advogado, nem é um consultor de imigração, não é nada, mas está a fazer esse papel, a levar muito dinheiro, e numa certa forma está a enganar as pessoas. A Geija não vai mencionar o nome, porque eu não quero assim, mas eu vou saber quem é, e depois faremos outro, eu vou fazer outros programas sobre isso no futuro. A história tem que ser contada, e não há melhor para contar a história do que as próprias pessoas que estavam para ter sido deportadas daqui do Canadá. Nós vamos continuar a apresentar mais desta história, desta minha conversa também, para a semana aqui no programa de Gente da Nossa. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa e isolado dos outros, se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha a dois metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca barra coronavírus. Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial, contacte o Renocorp. Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos, totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento. Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto. Renocorp torna o seu sonho numa realidade. We deliver on time and on budget. Renocorp. Profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade, sempre dentro do prazo e orçamento. A Royal Appage Supreme é a companhia certa para todas as suas necessidades imobiliárias. Se deseja vender ou comprar a casa, comprar ou vender um espaço comercial, negócio ou investimento. Na Royal Appage Supreme você tem a sua escolha e especialistas de todos os sectores do Real Estate. Estamos abertos para servir a comunidade de língua portuguesa e, como sempre, compra e venda de propriedades a connosco. Haja saúde. Contacte o Royal Appage Supreme para o melhor serviço e informação de Real Estate. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa e isolado dos outros se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha dois metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca barra coronavírus. Estamos agora no fim do programa diante da nossa de sábado, dia 20 de fevereiro. Espero que gostaram da música que apresentamos, das conversas que podem ver em total também no meu canal do YouTube, assim como também na minha página oficial da Nelly Pedro no Facebook. Só faça-nos companhia. Depois, daqui a pouco, vamos dar início ao programa. Bom dia. Espero que gostaram desta programação, mas fiquem comigo até às nove e meia, onde vamos ter excelente programação, completamente diferente para todos, para este bom dia de hoje. tchau. Tchau.